Um dos atores mais aclamados e consagrados do México agora é o príncipe submarino na Marvel que não sabia nadar. No vídeo de hoje, você vai saber sobre tudo isso e muito mais conferindo 10 curiosidades sobre o ator Tenorque Huerta, o Namor, lá de Wakanda Forever. Então, vamos nessa! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, se você gostou do Namor lá em Wakanda Forever, deixa um like e um joinha aqui nesse vídeo. Sério, me ajuda demais e, de coração, muito obrigado. Bom, José Tenorque Huerta Média nasceu dia 29 de janeiro de 1981, tendo atualmente 41 anos de idade. Ele é de Ecatepec de Morelos, lá no México, eu espero ter falado certo, e ele tem 1,72m de altura. Segundo o site IMDB, ele tem origens aztecas e também de Purépecha. O seu começo na atuação foi o tanto quanto estranho, porque o seu pai é um cinéfilo, adora filmes, séries e meio que obrigou o jovem Tenorque Huerta a fazer aulas de teatro, aulas de atuação, enquanto ele estava no ensino médio. Porém, quando ele acabou a escola, ele acabou fazendo faculdade de jornalismo na Universidade Nacional Autônoma do México. Porém, alguns meses depois, ele acabou largando para focar 100% na atuação e está aí até hoje. Muitos só conheceram o Tenorque Huerta agora por conta do Namor lá em Pantera Negra 2. Só que ele tem uma carreira grande e consagrada na indústria cinematográfica do México. O seu primeiro filme foi Azul de Precipício, lá de 2006, e de lá para cá, ele tem 69 créditos como ator no IMDB e mais três que vão ser lançados em breve. Ou seja, de 2006 até agora, 2022, ele já participou de mais de 70 projetos como ator. Só que antes de Pantera Negra 2, ele já tinha participado de algumas produções de Hollywood, como, por exemplo, 007 contra o Spectre, Narcos México e, recentemente, foi protagonista do filme Uma Noite de Crime, que foi lançado em 2021. Grande parte dos seus trabalhos foram lá no México. E lá, como eu disse anteriormente, ele tem uma grande e consagrada carreira, também sendo indicado e ganhando vários prêmios bem importantes. Como, por exemplo, ele já foi indicado cinco vezes lá no Ariel Awards México, ganhando uma vez em 2012 pelo filme Dias de Grácia. Ele já foi indicado ao Diesel de Plata, Mexican Cinema Journalist, e também ganhou o Morelia International Film Festival por Gettos, filme de 2014. Só que a sua carreira artística vai além da atuação em si. Isso porque, em 2017, ele produziu o filme Sylvie Neer, sendo apenas o produtor do filme mesmo. Vale a pena dizer que ele também é escritor e roteirista. No ano que vem, em 2023, vai lançar o filme Tare, Tere, enfim, que é estrelado pelo próprio Tenaki Werther e também foi escrito por ele. Ele também participou do roteiro, e o filme, inclusive, já está gravado. Mas, além de roteiros, ele também já escreveu um livro. Em outubro do ano passado, se eu não me engano, no dia 13, foi lançado no México o livro Orgulho Prieto, no caso, em português, Orgulho Preto, onde ele comentou sobre o reflexo do racismo e colonialismo lá no México. Já que eu toquei nesse assunto, o Tenaki Werther é um ativista muito forte no quesito racismo e representatividade latina. Ele comentou em entrevistas que sempre deram papéis menores para ele por conta dele ser negro, latino, falar espanhol, mas que agora, como um super-herói mexicano e latino, ele espera trazer mais representatividade para as pessoas, que elas podem e devem sonhar. Ele disse que espera que agora, com seu papel de namoro, ele possa ajudar as pessoas a aceitarem quem elas são, porque, segundo ele, lá no México, muitas pessoas negam as suas raízes indígenas, mas que agora, com o filme tocando nessa temática, as pessoas não precisam ter vergonha e sim orgulho de suas raízes, e que é uma honra para ele ser o líder nessa representatividade. Uma coisa bem interessante e bem curiosa sobre o Tenaki Werther é que ele é um grande fã de ciência, de tudo que envolve a ciência. Ele disse que se pegar o histórico do YouTube dele, só vai ter vídeo sobre ciências, sobre história, sobre filosofia, e que ele adora consumir conteúdo sobre esse tipo de coisa. Além disso, ele é um grande defensor da terapia. Terapia, algumas vezes, é algo bem controverso. Algumas pessoas acham desnecessário, já outras acham extremamente necessário. E esse é o caso do Tenaki Werther. Ele disse que acredita que uma boa terapia pode realmente mudar as pessoas, e sempre indica para todo mundo que ele conhece. Bom, Tenaki Werther é uma pessoa que prefere manter boa parte da sua vida bem privada, né? O que se sabe é que ele tem duas filhas, que ele compartilhou no Instagram e tal, censurando a foto, uma que tem nove anos de idade, e outra que tem dois anos e meio, mas não se sabe se atualmente ele está namorando, está solteiro ou é casado, por exemplo. Mas sobre sua filha, ele compartilhou recentemente que a sua filha mais velha só descobriu que ele é de fato um ator, um ator de verdade, quando viu seu funko pop do Namor. Porque ela, claro, não viu seus filmes e tal, mas que, em compensação, é uma grande fã dos filmes da Marvel. Falando no Namor, como eu comentei no começo do vídeo, embora esteja interpretando o príncipe submarino, ele, até fazer o filme, não sabia nadar. Ele ressaltou que nunca se afogou, mas que também não sabia nadar. E, claro, ele se preparou bastante para fazer o filme e também aprendeu a nadar. Ele ressaltou que não é nenhum Michael Phelps e tal, mas sabe nadar e é isso que importa, né? Ele ainda contou que, durante sua preparação, ele aprendeu a prender a respiração debaixo d'água por cinco minutos, que isso, inclusive, foi muito útil durante as gravações de Wakanda Forever, e quem já tentou fazer isso, prender a respiração por muito tempo debaixo d'água, sabe o quão difícil é. Como vocês também viram no começo do vídeo, e vale a pena comentar também, o Tenorque Huerta é um grande fã da atriz Angela Bassett, que faz a Ramonda aqui nos filmes do Pantera Negra. Ele disse que uma de suas primeiras cenas foi com ela e que não tinha como ser melhor, fora que, além de talentosa, ela foi muito gentil e receptiva com ele. Vale a pena dizer que ele ficou amigo de quase todo mundo ali do alíquo principal de Wakanda Forever, mas, principalmente, que ele ressaltou a sua amizade com a Leticia Wright, atriz que faz a Shuri, que ela o ajudou bastante, porque mesmo ele errando algumas falas por conta do nervosismo, ela sempre estava ali, o ajudando, dando apoio, e que tudo isso foi muito importante. Fora que, também, ele simplesmente dançou com a Lupita Nyong'o, que também é mexicana, durante a premiere de Wakanda Forever lá no México. Além disso, ele comentou recentemente que tem sim interesse em fazer um filme solo do Namor, mas que tudo isso depende lá do chefão, que é o Kevin Feige. Mas e você? Você gostaria de ver um filme solo do Namor aqui no MCU? Deixa aqui nos comentários. Opinião sincera, o que você achou do Namor aqui em Wakanda Forever? Também deixe aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha que sério me ajuda demais. E também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se esse vídeo dá certo, e eu espero, eu quero trazer um vídeo como esse sobre a Lupita Nyong'o, quem sabe sobre a Angela Bassett e tal, que tem muita coisa bem legal para comentar, mas tudo depende se esse vídeo aqui der certo, beleza? Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!